Olha, um homem foi preso ontem à noite acusado de tráfico de drogas lá no Santa Bárbara, aqui em João Pessoa. Quem tem a matéria é a Águia, quem fez a matéria? Fala, Águia. Policiais militares daram conhecimento através de uma informação que estava existindo uma boca de fumo na comunidade Santa Bárbara, que fica no conjunto Valentina de Figueiredo. Logo em seguida, quando os policiais militares foram até o local, se depararam com essa situação. Com revólver, munições intactas, ainda cocaína, maconha, balança de precisão e uma certa importância em dinheiro. Tenente Erwin, como é que tudo aconteceu? É, após denúncia, né? Após denúncia de que estava havendo tráfico de drogas em uma residência na comunidade Santa Bárbara, no Valentina. A minha guarnição, junto com a Força Tática e o RP do Valentina, foi fazer a averiguação da informação. O local foi mantido em contato com o proprietário, que autorizou a entrada na residência e autorizando também a busca. Ele foi encontrado, né? O revólver e determinada quantidade de droga. Em sua maioria, cocaína. Provavelmente cocaína. Esse revólver, qual o calibre? É 357. 357? Isso. E a gente tem munição aqui também de 38. E esse dinheiro, possivelmente, seja o apurado da venda da droga? É, possivelmente relacionado ao possível tráfico de drogas. Tenente, ele tem passagem pela polícia? Por tráfico de drogas, já. Responda um 33. Exatamente. Inclusive, ele tem a carteirinha dele aí e está assinando ainda. Essa carteira pertence à justiça para comprovar que ele está cumprindo com o papel. Exatamente. Parabéns, senente. Obrigada. ...de ela e, juntamente com seus policiais militares, lotados no 5º Badelão, fizeram a prisão desse homem e a apreensão de todo esse material que vocês agora bem podem ver nas imagens. Com imagens de Bergui Souza, repórter águia para sua TV Arapuã.